O que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui da nossa loja online. Dentre os vídeos que eu gravava assim, que eu mais gosto de gravar aqui do The Sims Replay, além de missões, novas, eventos e prêmios, porque é muito lindo você ver aqueles prêmios depois que você faz o evento, poxa, tem cada prêmio que já apareceu aqui no The Sims, que vale. Então nós temos aqui o nosso pacote de pilares marroquinos, que não tinha antes, por R$ 79,90. Só que é reais, tá? Reais, nossa moeda do Brasil. Então, vamos dar uma olhadinha. Nós temos esses pilares de mosaico. Esse é o pilar mosaico azul e aquele era o que? Creme, né? Esse é o azul. Esses pilares são lindos. Eles podem ser utilizados para você fazer construções no estilo marroquino. Esse é o pilar de mosaico alto. E meio pilar de mosaico creme. Esse já é o azul. E esse aqui é o meio pilar de mosaico alto creme. Meio pilar de mosaico alto azul. Os pacotes pilares marroquinos. Pilares decorativos com inspiração marroquina. Aliás, a gente não deixa de ver nosso vídeo sobre os prêmios do evento ao vivo marroquos mágico. E também do evento marroquos mágico. Caso você tenha perdido esse evento, você vai ter que esperar ele voltar em outra atualização. Para você conseguir fazer de novo. Isso se o jogo liberar, né? Porque tem alguns eventos que simplesmente nunca mais voltaram. Por favor, Electronic Arts, libera o evento do ano novo lunar de novo. E o evento do grande acidente de natal de 2012, 2013. Eu quero fazer. Eu acho que eu lembro que eu fiz ele em 2014. Esse evento, essa missão de natal ainda não está no canal. Que eu vou ter que tirar, né? É refazer, fazer umas edições nele para recolocar aqui. Mas em breve ele vai voltar. Aí nós temos aqui o pacote de estudo em casa. Esse pacote também é um pacote novo. Ele não tinha, tá? Que é um pacote, ó. Pacote de estudo em casa. Tudo que você precisa para estudar em casa. Eu acho que esse pacote é para crianças. Ó. Tem escrivaninha de estudo rosa. Meu Deus, isso aqui é muito fofo. Muito fofo. Olha só que lindo. Tem o vermelho. Ai, meu Deus. Tem um puxador aqui, ó. Ai, eu queria. 50 reais. Ai, ai. Eu não vou poder. Mas é lindo demais. Tem o laranja. Tem aqui a cor de estudo amarela. E nós temos o quadro de cortiça rosa. Para colocar. E temos o quadro de cortiça vermelho. Mas esse pacote aqui de estudo em casa é muito fofo, velho. Ai, eu vou dizer. Ai, Lucindo, eu botaria qual? Eu botaria o amarelo. Eu gosto da cor amarela para esse pacote. Para mim, né? E eu colocaria essa daqui, ó. O quadro de cortiça rosa. Menina é muito fofo. Então, aqui tem um pacote de Maria Chiquinha fofíssima que a gente viu no nosso vídeo anterior. Da nossa loja online. Vou mostrar para vocês, caso vocês tenham perdido o outro vídeo. Só que de um pouquinho mais rápido. Esses são pacotes para o bebê tudo. É que seria a criança aqui. No The Sims Free Play. E eles são muito lindos. Eles custam R$ 39,90. Na verdade, custa R$ 40,00. Tem os ladrilhos coloridos para piscina. R$ 16,90. Eu não sei se exatamente são ladrilhos novos. Mas são ladrilhos, né? Ladrilhos coloridos para piscina. Coleção de ladrilhos coloridos para piscina. Só isso tem. E a caçada sim, a melhoria. Que custa R$ 54,90. R$ 100,00. Que a gente pode comprar para ajudar a... Um desafio concluído. Já começa com o desafio concluído. 50% de desconto nas instituições de maestria. E 50% a menos de sim necessário para ajudar. E aqui tem um sim adicional. Que não foi mais embora. Está aqui por R$ 194,90. O preço original dele era R$ 224,90. Ou seja, ele está na promoção. Ele apareceu no nosso jogo no dia 7 de outubro de 2019. Então não faz bastante tempo que ele está aqui já. Porque nós estamos em 2021. Ele continua aqui para você adicionar mais um sim. Aí você... Ah, mais um sim. E como é que adiciona mais um sim? Nossa. Quando você vai subindo de level. Você vai liberando mais um sim. Se você também virar VIP. Você também libera a quantidade de sims na casa ou até na cidade. A gente tem que refazer os vídeos lá do VIP. A gente vai refazer quando tiver tempo. Ah, e sim, antes de falar. Se não adiciona mais um sims na cidade. É muito caro. Muito caro. Casamento no quintal. Custa R$ 22,90. Mas está na promoção. Porque ele custava R$ 27,90. Esse lote, para você, amigo desavisado, é o lote do evento de casamento. Então você recebe isso caso você faça o evento. Você construiu uma casa para complementar seu casamento no quintal. E caso você faça o evento... Ele já vem com um lote. A gente pode dar uma olhada. Não custa nada, né? Aproveita para deixar aí seu like. Não tem nada aqui. É, isso mesmo. Quando você compra esse lote. Ele só vem mesmo um lote para construção. Eu não me lembro, cara. Se ainda o vídeo do lote está aí no canal. Eu não sei. Vou ter que dar uma olhadinha. Tem tanta coisa que a gente perdeu. Mas caso tenha um evento aí de casamento. Eu vou deixar no link da descrição dos prêmios. Do evento de casamento. Os links relacionados ao vídeo da loja online estão na descrição. Assim como o link do Omega Race. E aí ele vem com essa parte aqui. Que serve para você casar seu sim de verdade. E outra coisa que eu esqueci que eu quero testar. É que se aquele arco de casamento antigo dá para casar os sim. Então se é meramente ilustrativo. Esse aqui eu sei que funciona. Então vamos voltar. Continuando aqui. Temos o pacote completo para recém-nascidos. Por R$54,90. Eu estou falando assim. Que é para o pessoal entender qual é a moeda corrente. Nós temos esse pacotezinho de roupas. Que eu já mostrei também no outro vídeo. Do nosso vídeo da loja online. Expliquei também que esses itens aqui eu tinha conseguido na caixa de mistério. Que tinha lá. E eu só não mostrei para vocês porque eu tinha guardado para passar dentro daqueles eventos da gravidez. Só que até hoje nunca consegui completar. Aí aqui está dizendo. Pacote completo para recém-nascidos. Mime. Os bebês sim. Com um conjunto de mesinhas coloridas. Cadeirões. Roupas. E baús. E aí vem o conjunto quarto de luxo. Que você consegue talvez fazendo o evento de luxo. Vou deixar o link na descrição. Eu também mostrei este pacote no outro vídeo. Aproveita para dar uma olhada também. Esse é um pacote muito bonito. Ele não é feio não. E aqui vem o conjunto de cozinha da casa do lago. Que é específico. Esse conjunto de cozinha. Ele se refere-se a missão de natal. Que vem com a casa no lago. Conjunto de cozinha da casa do lago. Uma linda coleção de bancadas da casa do lago. Essa é a ilha do legado creme. Aí vem essa ilha do legado de Nogueira. Eu queria ter uma ilha dessa. Gavetas de legado de Nogueira. Gavetas do legado creme. Bancada de legado de Nogueira. Bancada do legado creme. Bancada do canto do legado de Nogueira. E canto do legado creme. Custa R$ 54,90 em reais. E aqui vem os acessórios de cozinha. Tá. Acessórios de cozinha. Itens de cozinha essenciais para todas as casas. Eu não lembro se esse aqui é um pacote específico. Mas eu acho que talvez tenha vindo no evento do presente de casamento. E eu achei interessante. Que o evento de presente de casamento demorou muito tempo para ser elaborado. Eles fizeram o evento do casamento. Passou muito, muito tempo. E só depois de muito tempo é que eles lançaram os presentes de casamento. Que são itens muito lindos. Então vocês estão vendo aí. Eu estou deixando passar para vocês. Os itens que vêm. Caso eu ainda tenha esse evento aí. E os prêmios dele eu vou deixar na descrição. E é muito lindo, cara. Deixa eu ver esse aí. Eu acho que eu usaria o outro. O rosinha esse aqui. Esse laranjinho. Aí tem torradeira. Aí esse aqui é a outra cor, a preta. Esse aqui é o nosso pacote. Tem um conjunto de cozinha preto. Madeira. Nogueira. Aí vem esse freezer pequeno, preto. E vem os processadores de alimentos. Aí depois vem a prateleira de cozinha preta. Carvalho. E Nogueira. Aí tem o forno. Que a gente viu. Agora vem o conjunto de lavanderia da garagem. Lembrando que esse evento também teve. Foi o evento da garagem. Conjunto de lavanderia da garagem. Conjunto de lavadores, secadores e cestos de roupa suja. Aí nós temos a secadora de garagem de pinho. Garagem branca. Secadora de garagem preta. Aí tem essa lavadora de pinho. A lavadora branca. Temos aqui a lavadora preta. O cesto branco. O cesto verde. E o cesto marrom. O 49,90. Eu acho que esses são os itens do evento lavanderia. Mas também ele pode ter vindo com o evento de garagens. Então eu acho que pode ter vindo com o evento de garagem. Eu já tive aqui os óculos e penteados famosos. Que a gente mostrou também no outro vídeo. Então eu não vou perder muito tempo mostrando ele. Aqui o óculos. Essa é a parte do óculos. Ele quer mostrar também os ladinhos pra gente. Tá vendo? Aqui tem os penteados. Que eu mostrei aqui pra vocês. Esse conjunto tá custando 44,90. Esse pacote, né? Em reais. E eles vêm com alguns penteados também de várias cores. Que eu achei muito bonito. Os penteados que ele veio. Esse também vem com brincos. Aí vem de várias cores. Ele veio o cabelo roxo. Que geralmente o cabelo roxo ele não vem em todos os penteados. Só em alguns. Mas aqui eles colocaram o cabelo roxo. Tanto escuro quanto mais claro. Aí tem a coleção Mochino, né? Que sempre tá por aqui. Por causa da parceria com a Electronic Arts. Aí nós temos a coleção Mochino Capsulas 2. Quer dizer, a coleção de Capsulas Mochino 2. Tá por R$ 139,90. Tá como se fosse uma expansão mesmo. Eu não comprei até agora. Até porque o preço é muito caro. Eu acho muito caro. Pra um jogo de celular. Podia tá um pouquinho mais barato. Mas deve ter colocado esse preço por causa da parceria. Essas roupas de Liam Mochino de Jeremy Scott. Aí. Você pode ver como são os trajes antes de colocar. Ele vem alguns. Como sapatos, bermudas. Desse coleção aqui. O que eu gostei mais foram esses sapatos. O preto, né? Na verdade. Os outros dois eu não gostei tanto. E também dos brincos de Plumbob. Um Plumbob é o prisma que fica na cabeça dos Sims. Em cima da cabeça deles. Quando você tá selecionado. Aí fica aparecendo. Aí eles colocaram cada cor. Que tem o verde quando ele tá inspirado. O azul ele não tem. Aí o vermelho é quando ele tá com as necessidades baixas. E o amarelo é quando ele tá com as necessidades mais ou menos. Só que a gente não tem isso aqui. Aí tem a coleção cápsulas Mochino. Do Jeremy Scott também. Que aqui tem outros. Esse aqui foi o primeiro, né? Que apareceu. Esse tá por R$84,90. Já a primeira coleção aqui que tem no jogo. É a única coisa que eu gosto mesmo. É o sapato rosa. Tá? E depois vem os pacotes. Que tão aqui há muito, muito tempo. No jogo. Nas oportunidades que nós temos aqui. Em ofertas com dinheiro do jogo. Eu tenho aqui a roupas femininas. Que eu já vou colocar. Aí tem outra aqui. É daquela coleção que a gente tá comprando. Nós temos assento de sala de estar paradisíaca. Que é da ilha. De romance. A gente vai ver melhor quando a gente comprar e ficar lá no lote. Relaxe com estilo nesse sofás da vila. Com um, dois, três assentos. Então a gente já vê que é da vila. Ela tem um pacote da vila? Eu não lembro. Eu sei que esse pacote aí. Ou é dessa vila mesmo. Que eu não lembro mais. Cara, é muito evento. Ou é do pacote lá daquela ilha de romance. Fiquei na dúvida. Se você sabe, deixa aí na descrição. Aí nós temos roupas para noites românticas. Também que veio por 148 PFs. Nós vamos ver melhor. Quando a gente for para o lote mesmo. Lá do pintor. A gente vai poder ver as roupas nos Sims também. Aqui eles aparecem alguns pacotes de roupas. Os pacotes mais antigos. Eu acho que eles deixaram. Para a gente poder comprar. Com o dinheiro do jogo. Claro que eles não iam comprar barato. Por isso. Então é 148 PFs. Porque é um pacote completo. Eu acho. Eu estou dando uma prévia para vocês. Mas vocês vão ver melhor. Nos Sims. Tem sapatos aqui. Olha que sapato feminino também. Esse pacote eu acho que é um pacote antigo. Só não me lembro quando foi lançado. Roupas para a noite romântica. Vista seus Sims para o encontro noturno. Um solitário jantar à luz de velas. Temos o quarto paradisíaco. Leve suas férias para casa com este conjunto de quartos da vila. Eu acho que é do pacote mesmo gente. Agora eu fiquei na dúvida. Eu tenho quase certeza que é o pacote lá. Não o pacote não. A caixa da ilha. Ele está com o caixa da vila. Aí vem esses daqui. Só que essa caixa da vila. Ela nunca mais voltou. Só teve mesmo naquela atualização. Essa é a caixa dos pré-adolescentes. E depois disso. A gente só tem é por aqui. Para ver se consegue comprar alguma coisa. E temos o banquinho retrô. Que a gente pode comprar aqui. Ou no caso encontrar em algumas vezes nas lojas. Nas lojas não. Das casas de arquiteto. Que nunca dá tempo de mostrar aqui. Toda vez eu quero mostrar e nunca dá. E agora eu vou colocar os itens no lote. E vou voltar para vocês já já. Já voltei aqui no lote. Coloquei os itens. Aqui eu deixei tudo juntinho. Para vocês verem como é. Tem o pequeno. O de dois lugares e o de três. Você tem ponderar, refletir, especular e capotar. Acho que tem nos três. Ah não. No de dois lugares você tem esperar amigo. Tá. Também. Os cansarolos, devaniar, cair no sono e tirar soneca. É diferente. E aqui também. A mesma coisa tudo em todos os lugares. É a mesma coisa para outra cor também. Só não dá para ver né. Porque a Charmaine quis sentar aí. Fazer o que? Nós temos aqui ó. É... Esse item de cômoda. E esse aqui é o guarda-roupa. Nós temos olhar roupas, outras faixas detalhes. Caso você não tenha liberado todas as missões. Vestir traje de banho e pijama. Ou um traje casuais. Dependendo de como você estiver. Aí nós temos esse item cama creme da vila. Tem reclinar. Esperar por parceiro no divã. Saborear coquetel tropical. Folgar. Acalmar-se. Esperar para conversar com si. E queimar-se no sol. Nós temos nessa cor creme. E nessa cor aqui. A preta. Aqui os banquinhos coloridos. E as nossas camas king. King size branca da vila. Vou dizer para você que eu queria ter uma cama dessa. São lindas. E aí a gente vai ver também. Aqui eu vou deixar aqui. Faz ele esperar um amigo para conversar. Deixa eu vir aqui. Conversar com um amigo. Conversar com o sim. Ela vem. Você pode ir para a gente conversar. O problema de fazer isso. É que a gente não consegue ver eles direito. Conversando. Eles ficam aí conversando. Estão tentando ver eles melhor aqui. Por cima. Aí eles podem conversar. Você pode esperar para o parceiro no divã. Clicar novamente. E folgar com o colega. Em vez de ficar só conversando. Eles podem. Deixa eu fazer assim. Não sei se dá para ver. Finalmente hein. Nossa. Essa mulher não sabe com quem fica né. Fica com ele Charmaine. Ele gosta do teu filho. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Então. Também tem algumas opções aqui na cama. Nós temos super soneca. Soneca. Dormir profundamente. E dormir é quando o despertador toca. E hibernar. E agora nós vamos ver os trajes que a gente liberou. Não sei nem com quem vai ser o primeiro. Se vai ser o homem ou o menino. Ah. Foi com ele. Então vamos começar. Temos 78 trajes. 18 ou é 18. 18 trajes. É porque. Estou com a luz de frente para o monitor. Não deu. Então aqui ó. Nós temos esse traje aqui. Rosa. Não fica tão mal. A gente não tem tantos recursos de penteado de barbas no jogo. Nós estamos no início. Não fizemos tantos eventos assim. Por isso não dá para fazer criação de sims. Foram seis trajes de blazers. Acho que é blazer que chama. E aí na parte de baixo da calça. Vou dizer que essa calça não é tão legal. Aí tem essa rosa. Tem essa aqui. Que deveria ser conjunto dessa aqui. Esse blazer. Nós temos o azul. Nós temos esse cinza. E nós temos o mais escurinho. E nós temos sapatos também. Que vem com esses trajes. Seis sapatos. Nós temos esse marrom. Esse marrom mais. Sei lá. Opaco. Ou é cinza. Nós temos o azul. Nós temos esse cinza. Agora é cinza. Acho que aquele era opaco. Esse mais preto. Acho que é preto. E esse marrom. Que é o mais claro. Marrom mais claro. E aí terminamos os trajes do homem. Vamos ver os trajes femininos. Já aqui. Nós temos. 14 trajes. Eu vou começar pelos sapatos. Por causa do traje dela. Que é para a gente dar uma olhada. De perto. Nos calçados. Além do que veio lá. Nós também temos aqueles dois trajes lá. Que a gente comprou. Que é a continuação daquele pacote lá. E temos todas essas cores. Esse tipo de sapato não conversa com essa roupa. E aqui nós temos os trajes. São oito trajes. Porque tem mais dois que a gente comprou. Aí nós temos esse aqui. O branco. Esse é o vermelho. Nós temos esse roxo. Nós temos o verde. É que o verde não ficou tão mal. Nós temos aqui o azul. O preto. E os outros dois trajes que a gente comprou. Nós temos esse azul. E nós temos o traje preto. Que é o meu favorito. Então esse termina aqui. O nosso pacote da loja online. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos aqui. Do The Sims Free Play. Não esqueça. Nós temos vários outros vídeos de pacotes. Pode ser que tenha tido um pacote bem legal anteriormente. E você nem saiba dele. E aí você já sabendo qual o valor mais ou menos. Pode se preparar. Fazendo a sua colheita. E de simoleons. De peças. Agora nós temos essa parte de ofertas. Que ajuda muito. Então. Aproveita também para se inscrever. Deixar seu like. E ver os vídeos relacionados a esse. Tá bom? Nós temos também o canal do Omega Race. Nós temos também os nomes dos pacotes que apareceram no vídeo. Caso eu tenha feito um vídeo só dele. Eu vou deixar também um link. Também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o vídeo à esquerda. Será um vídeo recomendado. Os outros dois canais para vocês inscreverem. O meu canal é o Lulugame Place. Então até lá pessoal. Até o próximo vídeo. Dag Dag.